O Ministério Público vem recebendo reclamações sobre a situação dos cinco Centros de Aperfeiçoamento Psicossocial, CAPS, administrados pela Prefeitura. Representantes da Rede de Atenção Psicossocial, do Sindicato dos Médicos e da Vigilância Sanitária compareceram à audiência, mediada pela promotora Alessandra Pedral. Pacientes com problemas de psicose, neurose grave, álcool e drogas não vão recebendo tratamento adequado por condições ruins dos CAPS, segundo as reclamações. São as estruturas físicas, equipamentos, material de higiene. A representante da Rede de Atenção Psicossocial afirmou que a Prefeitura já está tomando providências. Não são pontos graves, são pontos particulares, de um dispenser, de alguns materiais que estão um pouco enferrujados, então a solução é que a gente está fazendo esse processo de manutenção e de troca de alguns equipamentos. Já está no processo de licitação, infelizmente o processo realmente demora um pouco, esse processo já iniciou desde março, então a gente está aguardando a chegada desses novos equipamentos. E as outras particularidades que são de necessidade do serviço de se adequar já estão sendo feitas e realizadas pela Secretaria. a gente está aguardando a ideia. A gente está aguardando o serviço de direção. Obrigado.